Já tá tudo ok, já tá tudo ok, certo? Preciso sair de uma caneta pra me confirmar os dados com a mamãe, tá ótimo, perfeito, tá chegando anestesistas, ok. Ok, então, essa aqui é a mamãe que vai ter, que vai nascer um anjinho, tudo bem mamãe? Prazer, eu sou o doutor Felipe, tudo bem? Aqui eu vou fazer o seu parto, tá nervosa? Como você tá? Ah, sim, tá tudo tranquila. Ah, que bom, é bom ficar mesmo tranquila, que é um momento único, assim, pra algumas mães, e também é um momento muito delicado, e um momento também muito tenso, né? Mas você pode ficar tranquila, que vai dar tudo certo, nós iremos fazer o seu parto, e nós vamos ver esse anjinho que está pra nascer. Preciso onde que tava os dados de água pra mim? Que vocês colocaram Tá certo Nessa folha aqui, né? Você já teve algum filho? Hum, o primeiro Olha só, que privilégio, né? Que privilégio em fazer seu parto Mamãe, só preciso confirmar alguns dados com você Você tá em jejum, né? Ok Seu nome completo Aham O seu peso tá sendo quanto? Vocês me diram a saturação dela pra mim? O destro Pressão Aham Tá Quantos anos você tem? Ok Você pretende fazer a laqueadura também nesse momento? Não? Tá ok Eu preciso... O esposo vai? Vai participar do parto? Ah, pode entrar, fica à vontade, tá? O nome dele, o nome do pai Certo O nome da criança vai ser como? Eu preciso desses dados pra gente depois ter tudo certinho e não ter problema na hora de sair Quando ele for lá pro bercinho Aham Tá Uhum Teve quantos dedos que ela teve de bolsa? Que bolsa estourou? Aham Dilatação, certo? Uhum Sim Pode entrar, fica à vontade O anestesista, você pode ficar ali Que nós vamos já fazer a anestesia dela Sim Então vamos lá O seu parto vai ser normal, né? Sim, eu imagino Você queria que fosse cesárea Mas infelizmente a gente Não, infelizmente, né? Mas o que veio Foi o normal mesmo Nós vamos ter que fazer Pra não ter complicações com o neném Deixa eu esterilizar minha mão com álcool em gel E você, pai, tá tranquilo? É Tem que ficar tranquilo mesmo, né? Vai dar tudo certo no final Vamos lá, então Já tá preparada Podem cobrir ela Sim, eu vou pedir pra que vocês liguem Sim, eu vou pedir pra vocês ligarem O eletrocardiograma Deixa eu acompanhar Como que vai estar Os batimentos dela Durante essas Pequena cirurgia Vai dar tudo certo, mamãe Fica tranquila Nós vamos fazer a anestesia local Certo Nós vamos tentar ligar um pouquinho essa dor Pra você não sofrer tanto Mas 60% que você ainda vai sentir um pouquinho de dor Porque nós vamos precisar dessa dor pra o neném sair Ok, ok Ok, ok Vamos lá, então Preparados Esse caderninho vocês podem pôr pra lá com os dados dela, tá? Obrigado Vamos lá, mamãe Nesse momento delicado Eu vou ter que tocar em você, tá? Tem algum problema O marido, o esposo, não, né? Ok Vamos lá As suas pernas estão bem esticadas E tá doendo Tá Então vamos lá Eu preciso ver como que tá Nessa parte genital Pra mim ver como que tá É, já está bem Praticamente já está A criança já está pra sair Só uma forcinha e ela já vem pra fora Vamos lá, então Eu vou passar Esse produtinho Que eu vou precisar Fazer uma extensão aqui Pra que ele tenha mais força Pra poder sair E a gente conseguir uma dilatação 100% Talvez você sinta apenas um belisquinho Aqui vai ser da tesoura Tá? Mas não tem problema Depois eu vou fazer Vou dar uns pontos aí E nada mais que Uma semaninha por aí Já vai tá bem melhorzinha Uns sete dias Tá bom? Vamos lá, então Deixa eu pegar um algodãozinho aqui Vamos lá, então Vamos lá, então Com licença Talvez você sinta alguma coisa Durante Se você sente Pode falar, tá? Se você sente alguma coisa Você pode estar falando Nós iremos Te auxiliar e te ajudar Com licença Pronto 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 Por favor, enfermeiras Fiquem próximas da mamãe Nós vamos começar o momento da pressão Pro neném Pro neném vir pra fora Tá ok? Vou pedir que você faça bastante força E você estimule o órgão A expulsar pra fora Que você faça força Pra estimular o órgão A expulsar pra fora O nenêzinho Tá bom? Vamos lá, então Eu irei fazer uma pequena massagem Em volta Do seu abdômen Tá bom? Que estimula pro neném Vim um pouquinho mais rápido Ok? Vamos lá, então 1, 2, 3 Vamos lá Força, mamãe Isso Ele tá vindo Isso Ele tá vindo Vamos lá As coisas Isso Mais um pouquinho Isso Tá vindo Isso Pode ir Força Isso Vamos lá Não para Não para Isso Vai sair Vamos lá Tá saindo Tá saindo Tá saindo Elemente Esse lindãozinho Tá vindo Vamos lá Força, mamãe Força Isso Força Tá saindo Agora vem Aí Tá saindo Aí Por favor, enfermeiras Peguem ele aqui Podem pôr ele ali Essa mesinha Pronto, mamãe Pronto, mamãe Relaxa 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 Ele já saiu Que alegria Que alegria Seu anjinho Já está aqui Conosco Relaxa Isso Respira Fundo Respira Solta Isso Para não ter pressão E você ficar depois Com dores Isso 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 Está tudo bem O pai O pai Está bem Que ótimo Em ambas partes Estão bem Eu vou finalizar Então Vamos lá Eu vou precisar Fazer uma costura Vamos dar um pontinho Aqui Onde eu precisei Estancar um pouquinho Deixa eu guardar aqui Minha pinça Que eu vou usar também Um algodãozinho Eu vou boifar esse aqui Para ele poder Parar de estancar o sangue Sem sangue Pronto Está sentindo um algodão fresquinho Sem olhamento Bom Agora eu vou precisar Costurar aqui Com licença Com licença Mamãe Talvez você Sinta uma piscadinha Mas É normal Tá Isso Não precisou muito Está vendo Ele veio Muito facinho Ai que bom Que você não sentiu Tanta dor Isso é menos mal Menos mal Mamãe Não sentiu tanta dor Vou pôr esse algodãozinho aqui Para paralisar um pouquinho Aqui E só para não poder tirar Tirar esse resílio Que fica de secreção Eu vou precisar colher um pedacinho Eu vou precisar colher um pedacinho Dessa segreção Para a gente fazer uma análise Tá Um exame Vamos precisar fazer um exame Para ver se vai ficar tudo aqui Vou pegar mais um pouquinho Com licença Pronto Pronto Vocês podem Já desligar o aparelho Então Podem desligar os aparelhos Agora a mamãe Vai ficar apenas no soro Tá tudo certo Mamãe Peço para que vocês venham Trocar o curativo dela Deixa eu marcar aqui Nós vamos precisar Deixar ela com de pirona Se caso De febre Foi concluído com sucesso Seu parto Tá Não tivemos nenhuma complicação Graças a Deus Trabal Se ela sentir dor Tá Pode ser usado de pirona também De oito em oito horas Tá O pai apenas pode ficar mais cinco minutinhos Tá Porque ela precisa descansar um pouco A dieta dela no momento vai ser líquida Tá Depois vocês podem entrar com a pastola Tá Esse horário Eu preciso depois que vocês Só repassem pra mim Em outros documentos E podem levar a mamãe já pro quarto Então Foi prazer fazer o seu parto Mamãe Boa sorte Que Que o seu anjinho Nasceu com muita saúde Pra você também Paisão Parabéns Parabéns pra vocês Podem levar ela Tá Pro quarto Prócio Prócio Tchau.